Muito bem, quem que vem agora, Caio? Agora, Rubens, e uma galera que é meio quietinha, meio tímida, porém, cheia das informações... Dos conteúdos. Dos conteúdos também, claramente. É hora de falar sobre a biblioteca. Daniela e Larissa! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, por favor. Muito bem, Daniela e Larissa. Daniela, me explica, qual é a tua função na biblioteca? Eu sou a coordenadora da biblioteca, já tenho um ano, mas eu tenho um tempinho de fundação já. Quanto tempo? 19 anos, gente, vocês vão descobrir a minha idade, né? 19 anos? Ok, são 20, né? Quase 20, estamos chegando 20. Próximo mês. Ok, e Larissa? Assistente de biblioteca. Certo, você que faz o atendimento com os alunos. Sim, é o que eu vou atender todo mundo, maravilhoso. Muito bem, agora me explica, o que pode ser emprestado da biblioteca? É só livro? Livros, DVDs, CDs, é o que pode levar para casa. E aí tem alguns materiais que são de consulta ou pode emprestar para levar para a sala de aula, para fazer alguma gravação, trabalho, tem uns períodos diferentes para cada coisa, né? E para o pessoal de rádio e internet também tem os filmes, né? Sim, tem um acervo muito bom de filmes. Inclusive, nós temos clássicos em fita VHS ainda, mas são coisas que vocês não encontram em DVD e dificilmente encontram na internet também. E é legal que tem as cabininhas também lá na biblioteca, você consegue assistir e tal, né? Ok, muito bem. E o que eu posso emprestar, então, da biblioteca, né? Você falou que os livros podem emprestar, mas os filmes do VHS, por exemplo, pode emprestar também. Também pode emprestar para levar para casa, né? E os periódicos? Os periódicos, eles são de consulta. Só quem está dentro da biblioteca. Isso, mas, por exemplo, preciso levar para a sala de aula para fazer uma apresentação, trabalho, vou usar em uma outra sala para uma gravação, pode emprestar também. Ok. E como que eu faço esse empréstimo? Tem que ser tudo direto lá, porque tem uns totens ali, mas dá para fazer pela internet também, não dá? O empréstimo em si é no balcão, né? Vocês vão sempre carregar a carteirinha da faculdade ou um documento com foto e depois pode renovar o período de empréstimo pela internet. Tem um link na internet dentro da página da biblioteca para esse serviço. Ok. E daí, como que é? Porque tem uma senha também na internet. Isso, a senha da biblioteca é composta pelos dois últimos números do CPF, mais os dois últimos números do R.A. Ok. E essa senha, então, fixa? Isso, é uma senha fixa. Quem quiser alterar, pode alterar, mas normalmente o pessoal usa para não esquecer, né? E quais que são as multas? Porque tem multa também, né? Isso. Assim, a multa só existe se atrasar a devolução. Não. Então, para os materiais, é R$ 5,00 por dia e por material. A gente tem o guarda-volumes também, que empresta a chave, aí a multa é de R$ 20,00. E se perder a chave, aí é uma taxa de R$ 25,00. Mas estando tudo dentro do prazo, não tem multa. Ótimo. Então, não custa nada, né? Tem gente que vem e pergunta, né? Você tem que pagar para alugar o livro? Isso, não, não. Inclusive, vocês já estão na nossa base, já pode fazer empréstimo hoje. Já pode ir hoje? Pode. Ok. E Larissa, me conta aqui ali atrás, né? Você estava me contando que às vezes chegam os livros com um cheiro estranho. Então, esse é um probleminha. É difícil. Cheiro de que tipo de cheiro que chega? Muitas das vezes a gente já encontrou cheiro de cigarro, ou o livro estava muito cheiroso. A gente falou, nossa, está muito cheiroso. De perfume? Perfume, cigarro. Às vezes está um cheiro meio estranho, assim, a gente não consegue identificar. Cheiro meio estranho, talvez um mijo. Por aí, por aí. Ok. Tem uns que a gente não consegue identificar mesmo, é difícil. E agora, tem uma sessão de psicólogo que você falou que uma vez você viu acontecer dentro da biblioteca? Gente, então é assim, época de prova, todo mundo dá aquela surtada mínima. Então, às vezes a gente vai encontrar alguém chorando, alguém, sabe, dando um conselho. A biblioteca não é só uma informação na sua cabeça. Então, a gente vai lá conversar e tal, aí terminou. Chorar por causa do crush. É, terminou o relacionamento. Aquele termo é um pouco mais difícil. Gente, pode ir lá, a gente não vai atrapalhar em nada. A gente não vai atrapalhar em nada. Só pode gritar, né? Só pode gritar. Ah, pelo amor de Deus, eu quero voltar com ele. Não. Não, pode chorar baixinho que a gente autoriza. Ok, muito bem. Agora, vamos dar uma parada, porque a gente vai para um pequeno jogo. Rodo, vinheta. Luiz ou Kiss? Muito bem, estamos aqui com a... Isabela. Isabela, palmas para a Isabela. Isabela, você é de que curso? É, publicidade. Ok, Isabela. Aqui é muito simples, tá? Você já deve ter visto o show do milhão. Já. Você já viu o show do milhão mesmo? Já. Então tá bom. Então, a dinâmica é a mesma coisa, tá? Eu pergunto, você responde. É muito simples. E a Daniela e Larissa corrigem para a gente, certo? Vamos para a primeira pergunta, então? De que ano é o livro mais antigo de todo o acervo? Alternativa A, 2000. Alternativa B, 1850. Alternativa C, 1766. Alternativa D, 300. Aí eu vou chutar, tá? Porque eu não sei. Bacana ver que você está usando... Não, tem que chutar bem. Tipo, 2000 não dá para ser. É assim. C? É. Por que você chegou na C? É que a pessoa gritou. Sopro. Ok. Qual que é a alternativa certa? Alternativa C. Muito bem. Parece que você tem bastante sorte, não é, Isabela? Vamos para a próxima pergunta, então. Qual a maior multa no sistema atual? Alternativa A, 103 reais. Alternativa B, 400 reais. Alternativa C, 5.401 reais. Alternativa D, 30 mil reais. Acho que é... Eu vou na C, então, de novo. Na C, de novo. É. Você acha que a gente ia botar sempre C, certa C? Não sei, vai aqui. Mas tudo bem. Então, vamos ver qual que é a resposta certa. 30 mil reais. Acho que não vai pagar. Me explica, meninas, como assim, 30 mil reais? É multa do que isso? É uma multa de chave que a pessoa não devolveu até hoje, já faz alguns anos. Tem uma chave. A chave do guarda-balumes lá. Tem gente que usa o armário para guardar, vai na academia, né? Então, tira aquela toalha úmida, joga naquele armário. Tá certo isso? Não. Porque depois o cheiro que fica lá também ninguém merece, né? E vocês que tem que aguentar, né? Do tênis usado. Tênis usado também. Lá serve pra quê? Na verdade, esses armários. O armário da biblioteca serve pra quando vocês estiverem utilizando a biblioteca. Então, tô com uma bolsa grande, tem muito caderno, tem muito... Deixa lá, entra com o que você precisa. Depois, quando você for embora, pega suas coisas, entrega a chave. E por que que não pode entrar com mochila, por exemplo? É uma questão de organização mesmo. Então, nem todo dia você tá bem. Imagina... Isso tem a ver com... É muita coisa. Então, a gente fica... Traz a casa inteira. Então, tem dia que você vai com muita coisa e tem dia que você não vai com nada. Imagina, se eu entro, aí tem uma mocinha lá, tá estressada e tal, pisou na bolsa. A gente tem um pouquinho de medo dessas confusões. Ah, a gente dá uma pisada numa bolsa Louis Vuitton dela. É perigoso, acontece. E daí ela dá um show. Você sujou a minha bolsa, já pensou, gente? Isso já aconteceu? Não. Mas é algo parecido. Mas foi bem parecido. Ah, foi bem parecido. Mas as pessoas entram com comida, escondido, refrigerante, suco, água. Aí a gente tem que cuidar do acervo, né? Não pode deixar acontecerem acidentes, que acontece com todo mundo. Ok, vamos para a próxima pergunta, então. Quando o aluno tem uma multa gigante à biblioteca... Alternativa A, prende ele. Alternativa B, põe o nome no Serasa. Alternativa C, negocia com o aluno uma forma de pagar. Ou alternativa D, faz ele transcrever o livro à mão. Eu acho que eu vou na D. Você tem certeza disso, querida? Tenho, tenho. O jogo é sério mesmo. Mas tudo bem, ela escolheu o D e vamos ver. Não, não, não. Mas a D é uma boa. A gente está pensando nisso, assim, em colocar no regulamento. Seria uma possibilidade. É, uma possibilidade. Dá para negociar, então. Dá para negociar. Uma multa de 30 mil. Como você paga uma multa de 30 mil? Eu não conseguiria nem na minha vida inteira. Ok, próximo. Terminei de consultar o meu livro na biblioteca. O que faço com ele agora? Alternativa A, deixo jogado na mesa. Alternativa B, entrego no balcão de atendimento. Alternativa C, coloco na mochila e saio vazado. Alternativa D, coloco na prateleira de volta. Eu... A, assim, a C é legal. Mas eu vou na B. Na D? B. Na B. Entrega no balcão de atendimento. Então, tá bom. Vamos ver qual que é a certa. Temos duas alternativas certas. Aqui você tinha bastante chance, foi por isso que você conseguiu. Ok, meninas, por que essas duas? Basicamente para os materiais não sumirem, né? Porque se vocês não sabem direitinho de onde tirou, pode colocar num lugar que a gente não vai achar nunca mais. Tem muita gente que devolve na prateleira tentando fazer uma grada. Não precisa, a gente guarda. Porque é a pior coisa que o aluno pode fazer. Usou, deixou na mesa, deixa no balcão com a gente, sem problemas. Ok, muito bem. Quero te agradecer. Vocês acham que ela deveria ganhar um prêmio? Sim. Sim? Será que eu tenho um prêmio para te dar aqui no meu bolso? Ok, toma, divirta-se. Pode sair por aqui. Obrigada, obrigada. Muito bem, agora vamos explicar para eles como chegar na biblioteca. Então são dois andares, né? Correto. Quais são? Quarto e quinto andar. Ok, quarto e quinto andar, pode entrar para qualquer um deles. Sempre no fim do corredor, certo? E também, se quiser tirar dúvidas, tem o site da biblioteca. Isso, a gente tem uma página dentro do site da faculdade, que tem todas as informações de serviços, o regulamento, tem o link para fazer a renovação pela internet, a renovação no período de empréstimo, tem bastante coisa lá. Ok, e o horário de funcionamento vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? E aproveitando, bolinha aqui na esquerda para você se inscrever no canal. Não esqueça também, a primeira miniatura que está aqui no meio, assista o programa todo na playlist e na segunda miniatura aqui na direita você consegue ver a próxima entrevista e na descrição não esqueça também do manual do aluno, tá bom? Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Larissa, pela participação. Obrigada. E para você, tchau, até o próximo vídeo.